O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e INEP abriu processo seletivo para uma vaga consultora e instrumento de avaliação da educação básica. O profissional será responsável por realizar estudos que subsidiem o aprimoramento dos processos, instrumentos e desenvolvimento de novos indicadores de avaliação do nível de ensino a partir de dados de questionários, abrangendo diagnósticos, estudos comparativos, os indicadores e análise de validade e confiabilidade de itens e cálculo de resultados. Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de março, unicamente por meio do formulário de inscrição disponível no portal do INEP. Após a assinatura do contrato, o selecionado terá o prazo de 160 dias para realizar o trabalho, que será de forma remota. O valor da remuneração é de R$ 54 mil. Para concorrer à vaga, o profissional deve ter nível superior completo em áreas referentes à estatística a psicometria, a economia, a educação ou correlatas. Também é necessário ter experiência mínima de três anos em pesquisas ou desenvolvimento de instrumentos de avaliação em larga escala. É desejável pós-graduação em educação, avaliação educacional, estatística, psicologia ou políticas públicas, além de experiência em análises psicométricas ou estatísticas por meio de metodologia de teoria de resposta ao item TRI ou de teoria clássica de testes TCT em sistemas de avaliação educacional em larga escala. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.